João Gomes vai ser papai? A assessoria do cantor esclarece o fato. Parece que João Gomes e Ari Mirelli devem começar uma família logo logo. Segundo informações do colunista Pablo Oliveira, do Observatório da TV, a influenciadora está esperando o primeiro filho do casal. Ari teria descoberto a gravidez quando ainda estava separada de João, e teria tentado esconder a novidade do ex-namorado, mas depois de contar para um amigo, foi dedurada. Ainda segundo o colunista, a principal preocupação dela era que o namorado pensasse que ela estivesse forçando uma volta do namoro. João então pediu para que Ari mantivesse a gestação em segredo e os dois retomaram a relação. A assessoria de João Gomes negou a informação. Não procede. João Gomes já havia falado sobre paternidade. No Dia das Mães o artista surgiu nos stories do Instagram para mandar um recado especial para todas as matriarcas que o seguem, e reforçou o amor que sente por Kátia, sua mãe. Nós estávamos vindo do Pará ontem. O sinal era meio ruim, e nem desejei um feliz Dia das Mães para as mamães por aqui, mas não esqueci de homenagear a minha. Minhas vozinhas começou no vídeo em que aparece na estrada. E então falou sobre o desejo de engravidar Ari. E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano. Siga o Minuto dos Famosos para mais fofocas e notícias.